Fala aí galera, mais uma terça-feira de treinando em casa com casa. Nessa terça-feira vamos fazer mais exercícios para cuidar da nossa parte cardio, acelerar um pouquinho o nosso coração, aumentar o nosso fluxo respiratório, fazendo assim com que a gente consuma mais gordura como energia, como substrato energético, do que as demais macronutrientes. Então nós vamos começar aí com mais três exercícios. Vem com a gente! Em nosso primeiro exercício vamos tocar a parte de dentro dos pés alternando a mão e o pé. Pode fazer isso por dez repetições. Para o nosso segundo exercício vamos fazer o burpe. Vamos tocar a mão no chão, jogar o pé atrás, volta ao pé e volta a ficar em pé. Beleza? Novamente, pode fazer o burpe também por dez repetições. Esse também cansa bastante. E para fechar o nosso treino do dia, pole sapato, saltando e alternando o toque da mão na coxa, lá atrás. Também pode fazer por dez vezes. Terminou os três exercícios, repita novamente sem intervalo, mais duas vezes.